Agora vamos falar sobre um assunto importante. No início de um relacionamento, tudo são flores, né? Os casais se amam, se enchem de carinho, presentes, mas depois de um tempo a convivência pode ficar complicada. Aí é preciso saber administrar o relacionamento. Eu recebo agora nos nossos estúdios a psicóloga Elizabeth Maio para conversar conosco sobre terapia de casal. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Doutora, vamos começar, então, falando qual é a hora certa de se fazer uma terapia de casal. Pois é, Dani. Eu acho que isso que eu vou responder serve para qualquer pessoa. Não precisa ser apenas para o casal, né? As pessoas buscam terapia quando elas estão prevendo uma crise pessoal ou quando elas já estão em crise, né? O casal, dependendo do grau de maturidade deles, eles, se forem mais maduros, eles vão buscar quando eles estão percebendo que tem uma crise, alguma coisa que não está mais funcionando tão bem quanto funcionava antes. Então, eles vão buscar para evitar que uma crise mais séria se instale. Agora, tem casais que a crise já passou dos limites, as dificuldades, e aí eles vão nessa hora, né? Então, depende, depende, não tem uma hora certa, não. O homem resiste um pouquinho mais para fazer a terapia? Olha, de maneira geral, sim. A de casal, de maneira geral, sim. Porque, assim, ele acha sempre que a mulher inventa coisas, que a mulher reclama, e normalmente a mulher reclama mesmo, né? É coisa do feminino, né? Ficar mais atenta a detalhes, né? Enquanto o homem vê toda a floresta, a mulher vê o passarinho na floresta, vê árvore diferente, né? São modos diferentes de ver, não tem nem certo nem errado, né? Então, como ela fica muito mais em contato com o dia a dia da vida dos dois, e aí ela reclama, reclama até que eles não conseguem juntos resolver alguma questão, e aí eles buscam ajuda, né? Até porque, Dani, o casamento mudou nesses últimos 25 anos mais do que em milhões de anos. É muito recente. Se a gente pensar, 25 anos, tanto assim? Não, é muito recente 25 anos, né? Hoje o casamento é muito diferente do que era há 25 anos, né? Então, vamos dizer assim, vamos pensar nos divórcios. Está muito fácil se divorciar. Muito fácil. Está muito fácil casar. Não estou falando em termos financeiros, não, que não é essa a questão, né? Mas, então, fica muito mais fácil. Olha, não deu certo. O que que não deu certo? Tem casais aí, viver juntos 50 anos, 70 anos, nossos avós, né? Sei lá, talvez nossos pais. Deu certo? Viviam brigando, um pegando no pé do outro, vilanizando o outro, né? Se vitimizando. Isso deu certo? Ah, eles morreram, né? Aí um morre, brigavam muito. Dali a um tempo morre o outro. Quantos a gente já ouviu falar disso, né? Não é porque se amavam, necessariamente. É porque eles estavam habituados a viver junto e daquela forma, né? Então, hoje está diferente. E como é que funciona essa terapia, doutora? Como é que é? É uma terapia entre duas pessoas, entre três pessoas? O que que... Quais são os assuntos abordados? Olha, realmente também... Eu chamo da terapia de casal uma dança com o casal. Depende muito do casal. Eu não tenho uma maneira fixa de trabalhar com eles. Mas é mais ou menos parecido. Muitas vezes a mulher liga pedindo terapia de casal. Aí eu peço que venha... Ah, o seu marido concorda? Venham os dois. Muitas vezes a mulher liga e diz assim... Mas eu preciso... Não fala que é terapia de casal e vem. Porque ela quer fofocar umas coisas pra que ele não saiba. Mas o pedido dela é de terapia de casal. Daí eu falo, então, eu vou precisar conversar com o seu marido também. Se vai ser casal, então eu também vou querer uma sessão individual com ele. Porque eu não sou... Tem que ouvir os dois lados. Eu não estou ali pra julgar quem está certo e quem está errado. Eu preciso empatizar com os dois lados. Muitas vezes eu vejo assim, sabe? Que aquele homem está vilanizando aquela mulher, ou vice-versa. Mas eu preciso empatizar porque os dois estão sofrendo. Isso é básico. O terapeuta que não... Empatizar, entrar na emoção, compartilhar com eles o que eles estão vivendo, não sai uma boa terapia de casal. Então, assim... A princípio, como regra geral, tendo os dois juntos, e já explico tudo que eu explicar pra um vai ser pro outro, eu vou dizer assim, eu vou querer conversar com você, em separado, uma sessão pra você e uma sessão pra você. Depois nós vamos ver quando que eu junto os dois. Porque tem casal que vem tão hostil um com o outro... Que é melhor ficar separado. Melhor separado por um tempo. Eu vou ouvindo os dois, eu vou ouvindo os dois, até que eu falo, agora dá pra uma sessão juntos. Aí vejo, deu, deu, não deu, separo de novo. Então eu vou trabalhando o micro casal, mas o foco é o casal. E os segredos? Porque às vezes eles me contam segredos que um não sabe. Então eu já combino de antemão. Olha, gente, pode ser que vocês tenham segredos que um não saiba. E eu sou uma pessoa estranha na relação à terceira aqui, né? Tais como traições, infidelidades e blá, 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 né? Então eu falei, e aí, como que nós vamos fazer? Então eu vou ter que combinar com vocês. Eu não tô aqui pra contar, mas eu... Se isso estiver interferindo na relação de vocês, na maior parte das vezes está, né? Claro. E eu vou ajudar vocês a contarem um pro outro. Eles se assustam muito com isso. Vamos supor que seja ela que esteja traindo. Ela já não quer mais voltar. Mas eu não deixo isso muito claro num primeiro momento, porque eu preciso ouvir os dois individualmente. E a terapia, doutora, ela serve pra consertar ou serve pra dar um fim no relacionamento? Então, aí tem a primeira pergunta que eu faço quando o casal chega na minha sala. O que é que vocês querem? Vocês querem juntar ou vocês querem separar? Ou um tá trazendo o outro pra fazer terapia? Porque eu já ouvi muita mulher falar assim, meu marido aceitou vir aqui, graças a Deus, porque ele precisa fazer terapia. Ela não. Não, ela não. Então aí assim, eu dou um tempo pra cada um falar, e tudo bem. E aí cada um vai dizer o que pensa, né? E a partir dessa ajuda do terapeuta, quais são as medidas que o casal deve tomar? Assim, ou depende muito de cada caso? Então, depende muito de cada caso. Se eu vejo que tem uma assimetria no relacionamento, o que significa isso, né? O que eu disser pra ele serve pra ela. Ele manda, ela obedece. Ela é submissa o tempo todo. E essa relação só funciona bem, entre aspas, ele mandando e ela obedecendo. Mas chega um momento que ela não quer mais obedecer. Porque ela não está feliz. Ela casou, tava feliz, era assim que funcionava, tava tudo bem. Mas as coisas mudam, né? Vem filhos, e trabalho, e problemas. As expectativas do príncipe e da princesa caem por terra, porque ninguém é príncipe, ninguém é princesa. Todo mundo é sapinho, é princesinha, e tudo, né? Um pouco de cada também, né? Então, assim, eles têm que aprender a lidar com as frustrações. O casal de hoje tem pouca tolerância à frustração, né? Ele me disse, não, eu já não quero mais. Porque não era assim. Não era. Até porque a gente tava apaixonado, né? Claro, era outra realidade. Outra realidade. Então, assim, eu vou lidar com os casais conforme as questões foram aparecendo. Eu trabalho com algumas tarefas, né? Umas tarefas entre sessões. E aí eu vou perceber quem que tá mais ligado, vinculado ao processo. Eu tenho casal que chega lá na sessão, nem lembro o que eu pedi. Porque eu não tô nem aí, não tô ligado, né? Diz que é pra vir aqui, eu venho. E tem casais também que acham que o terapeuta vai salvar o casamento? Qual que é, na realidade, o papel do terapeuta? Eles chegam dizendo assim, você é a nossa última esperança. Eu falei, falo? Tô perdida. Eu falo? Ih, tô ferrada, então, né? Não sou salvadora, tô aqui pra... Vocês me botaram nessa e eu só vou topar ajudar vocês se a gente caminhar os três juntos, né? E quando eu perceber que tem um descompasso, aí eu vou estar sempre pontuando. E eu sou muito firme, eu sou muito amorosa, mas eu sou muito firme com os casais, né? E, assim, tem pessoa que entra, assim, muita dificuldade, mas daí abraça a causa, né? Então, o meu papel é esse, é estar pontuando, é dar algumas tarefas. Eu faço alguns jogos, algumas atividades na sessão, de jogo de limites, porque muito casal não tem limite de individualidade. Sabe o dia do futebol? O dia da academia? Não. Os ciúmes, tem gente que tem muita dificuldade em lidar com ciúmes. Então, tem muitas questões, Nani. Muitas questões. E existe um tempo certo pra fazer a terapia? Ah, com tantas sessões, o casal consegue já entrar numa sintonia, ou também vai depender muito, ou com uma sessão, já começa o processo a andar? É de cada casal, é típico de cada casal, né? A média é uns três, quatro meses, seis meses é um tempo bom, quando a questão é bastante grandiosa. E quando o casal... São outras questões externas que estão atrapalhando o casal, porque, às vezes, tem as famílias de origem que atrapalham muito, né? E eles não sabem lidar, e eles vão se distanciando afetivamente, né? Às vezes, eu preciso, apesar de ser terapia de casal, eu preciso trazer alguém da família, né? Pra entrar dentro daquele sistema, porque é um sistema, né? De funcionamento, né? Agora, a média é uns três, quatro meses. Eu aviso, mais ou menos, não tenho número fixo de sessões. Até porque, assim, uma pro casal, vamos pensar, uma pro casal, na outra semana é ele, na outra semana é ela, supondo que na outra sejam os dois. Foi um mês, eu fiz uma entrevista, uma pra cada. Então, assim, precisa de algum tempo. Casal que tem mais condições financeiras, eles conseguem vir um na mesma semana e o outro na mesma semana. É muito bom. Esse é mais rápido. Entendeu? Então, assim, tudo depende. E tem casal que eu já fiz uma leitura tão fácil. Por quê? Porque eu sou o quê? Porque eu tenho, né? Quantos anos de poltrona, né? Experiência. Experiência mesmo. Eu faço uma leitura pra eles, olha, eu tô vendo isso em você, vejo isso em você. Eles se olham, coisas que eles nunca perceberam. Pra mim, assim, pisto fora, né? Não tô misturada naquela confusão, né? E aí eles falam assim, eu senti vontade de tentar sozinho. Se a gente precisar, a gente volta. Às vezes eles voltam, tá? Porque às vezes é só um furorzinho, né? E um aumento. E às vezes não volta. E eu já tive gente ligando lá, avisando minha secretária. Fala pra Bete que a gente tá ótimo, a gente resolveu aquilo. Eu fico muito faticeira. A maioria consegue se resolver? Não? Não, não, não. A maioria termina? Não consegue. Até porque eles já vêm quando eles estão muito desgastados. Não, a maioria não consegue. Os casais mais novos, que estão se engatando nas diferenças. Dani, eu tenho, eu tive uma experiência ano passado, não no começo desse ano, de um casal que namorou cinco anos, moravam separados, em cidades separadas. Bem diferente. Bem diferente. Se viam uma vez por mês, ficavam em Lua de Mel uma vez por mês. E aí eles foram morar juntos. Com cinco meses a crise se instalou. Ela deixou de trabalhar e ele trabalhou mais pela profissão dele, né? E com nove meses eles se separaram. Eles vieram pra mim com oito meses de casamento. e eu via pouca possibilidade de recuperar, né? E aí eu dei algumas tarefas, ele não quis. Foi o fim. Ele não quis porque ele estava no auge da profissão dele. Então ele queria a vida de solteiro dele. E ele gostava dela, mas não o suficiente pra... Largar algumas coisas. Comer um saco de sal junto, sabe? Porque eu falo pro casal, né? Ó, gente, não é só docinho, não. Tem um saco de sal, um punhadão de sal pra comer por dia, né? E é difícil, né? Todo mundo... Quando você casa, você encontra alguém, o que você quer? Que seja bom de cama, bom de viajar, bom de vamos fazer comida juntos, vamos pôr as crianças pra dormir, vamos lavar a louça juntos, vamos ao futebol juntos. Quem não quer? Nós somos seres inteligentes. Surreal, né? Aquele mundo surreal. É surreal. E aí começa a ver que não é bem assim, né? Entendeu? Tá certo, doutora Elisabeth Maio, psicóloga. Muito obrigada pela sua participação. Quer deixar os seus contatos, doutora, pessoal? Deixo sim. Eu atendo na rua Neóvis Martins, 3176, sala 142. É no edifício Maurílio de Oliveira, ali pertinho do Hospital São Marcos. Telefone. 3224-4632. E pra quem usa o celular, falar com a minha secretária, 9964-8678. E trabalho também, Dani, só fazendo outro comercial? Hoje eu sou bem especialista em trabalhar com traumas e fobias. Uma abordagem nova dentro do campo da neurociência, que trabalha com hemisférios cerebrais. Terapia rápida, tá, gente? Muito legal. Outra hora vamos conversar sobre isso aqui no programa também. Obrigada, doutora. Música 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 Legenda Adriana Zanotto